Agora a gente vai cantar uma música que foi feita especialmente pra esse programa Se chama Criança Esperança Nenhum cabelo eu pendi, que eu dormi nessa calçada e com o sol eu acordei Queria ser como o seu filho, correr, brincar e jogar bola Ter uma mãe pra me acordar e ter um pai pra me levar na escola Seus pais não sei por onde andam, a minha casa é essa esquina Meus irmãos são as estrelas e a vida me ensina Posso me dizer que sou a esperança Mas não sei do que, se ninguém me vê como criança Por você, eu vivo aqui, mas não sou bandido não Vou pro seu trabalho, só quero um trocado pra comprar um pão Meus pais não sei por onde andam, a minha casa é essa esquina Meus irmãos são as estrelas e a vida me ensina Posso me dizer que sou a esperança Mas não sei do que, se ninguém me vê como criança Morra, eu vivo aqui, mas não sou bandido não Morra, eu vivo aqui, mas não sou bandido não Vá pro seu trabalho, só quero um trocado pra comprar um pão Morra, eu vivo aqui, mas não sou bandido não Morra, eu vivo aqui, mas não sou bandido não Vai pro seu trabalho, só quero trocar um pra comprar um pão Vai pro seu trabalho, só quero trocar um pra comprar um pão Vai pro seu trabalho, só quero trocar um pra comprar um pão